Vanda, Vanda, não achou que era a única garota mágica na cidade, achou? O nome é Agatha Harkness, é um prazer finalmente te conhecer Eu sabia Olá Hanta, sejam bem-vindos a mais um Caçador Nerd, mano Mano, apareceu, foi revelado que Agatha Harkness é a Agnes E foi o que? Eu fiz vídeo avisando isso, não é? Eu avisei, não foi? Então tá aí, foi revelado mesmo que Agatha Harkness é a Agnes, beleza? Tá certo? Entenderam isso? Mano, sabe o que? E aí você tá aguardando esse momento chegar e finalmente ele apareceu Sério, nossa, muito bom E gente, pra não falar que eu tô inventando coisa Para pensar, tipo assim, era meio lógico Falar que a Agnes era a Agatha Harkness baseada nas histórias Das HQs de Vanda e Vanda Tá? Nesse universo onde ela cria as coisas, beleza? E eu fiz um vídeo Olha isso galera, olha só Esse vídeo foi postar dia 7 de fevereiro Foi 12 dias atrás, beleza? E eu acertei mano, eu falei Agnes é a verdadeira vilã de One Divisão O maluco é brabo Tá aí, beleza? Então, tipo assim, depois que vocês assistem esse vídeo Ficou muito bom, tanto a edição, minha explicação, tudo Ficou uma beleza Mas aí galera, vamos comentando sobre o episódio de hoje Mano, foi tipo assim Esse episódio foi como uns outros aí que foram lançados Eu vi que muita gente reclamou desse episódio Pelo fato de ele tá tendo uma grande enrolação Tudo é, vamos dizer, não é nada relevante durante o episódio E no final é o que importa Como foi o que aconteceu nesse episódio? Mais ou menos Bom, vimos que a Vanda, ela tava meio de Que não tava conseguindo controlar seus poderes, beleza? Ela, tipo, contava pra nós Quebrou na quarta parede, tá certo? E nisso tudo foi levando a Mônica Entrar na barreira de novo E lá E revelar que a Mônica agora tá com seus poderes, tá certo? Nisso temos uma nova heroína entrando para o UCM, tá certo? Bom, tivemos outras coisas O que mais assustou os fãs, assim Me assustou bastante Foi o fato de a Agnes Ela ter pegado o Billy e o Tommy, tá certo? Isso foi uma coisa que apavorou Muita gente pensando onde eles estão agora E se vocês forem verem Pela minha visão que eu tive Bom, vamos pensar assim A Agnes chegou lá Por motivo inesperado, né? Como se fosse uma intrusa Pegou o Billy e o Tommy Falou, não, vamos lá pra casa Porque sua mãe tá cansada Foi, passou o episódio e tudo mais lá As crianças se sentiram bem lá Por quê? Porque ali é uma realidade onde a Agnes controla Nem se pode chamar ela mais de Agnes É a Agatha, né? Onde a Agatha controla Então ali faz o bem pra eles Depois disso começou a ter a discussão Entre a Mônica e a Wanda, tá certo? Na frente da casa da Wanda Nisso fez a Agatha E atrás dela lá E levou a Wanda pra casa dela E depois Falou que os dois Filhos dela Tavam lá no porão Levando ela até lá Sabendo que o porão Era, vamos dizer A sala de feitiços da Agatha Beleza? Onde ela se revela Ser Agatha Harkness Eu sabia Outra coisa que assustou muito Foi a cena pós-crédito Finalmente E a coisa da Marvel Tem que ter cena pós-crédito Ficamos Três episódios sem cena pós-crédito Beleza? E finalmente estivemos E Essa cena foi A Mônica Ela tava investigando Aquilo lá Por volta da casa da Agatha E nisso apareceu O Mercúrio Que tá sendo controlado Pela Agnes Agnes Agatha Isso Tá sendo controlado Controlado por ela Beleza? Então vamos pensar O que mais vai acontecer Nessa série Beleza? Agora tá virando Um suspense Coisas tristes Podem acontecer Como a Agatha Revelou que ela Matou o cachorro Beleza? Foi triste saber disso E vamos pensar Se a Agatha Agatha Harkness Revelou pra Wanda Que ela é É a mesma Ela vai possivelmente No próximo episódio Explicar Que ela tá Autorando toda a realidade Ela criou aquele mundo Perfeito para Wanda E por visão Quem sabe Talvez o visão Esteja controlado Pela Agatha Mas por algum motivo Talvez os poderes Da Wanda Fez ele ter A consciência dele De volta Tá certo? Pode pensar Que talvez Seja isso Vamos pensar Por essa lógica Tá certo? E nisso O visão Pode descobrir Isso depois Beleza? E vamos ver O que vai dar Tipo assim Sempre tem que especular Um monte de coisas Mas não sei entender Porque É muitas perguntas Cada episódio Que lança É várias perguntas E poucas respostas Então você fica doido Para saber o que é E outra coisa Que não me deixa Esquecer Beleza? O Hayward Ele não sai Da minha memória Que ele pode ser um vilão Eu chuto em duas coisas Ou ele pode ser O Ultron Beleza? Tanto que em HQ Se eu não me engano O Ultron já Já se transformou Em humano Tá certo? E ele pode ser O Mephisto Eu não tiro Essa conclusão Que ele pode ser o Mephisto Beleza? Então é isso Tá certo? Bom gente É isso aí Comentem o que vocês acharam Desse episódio Essa episódio Foi incrível Muito bom Beleza? É isso aí Se inscreve no canal Para estar recebendo Para os próximos vídeos Veja aí no canal Tem vários vídeos Falando sobre Wanda e Visão Tá certo? E outras coisas também É isso gente Se inscreve no canal Me ajuda nessa força aí Beleza? Que a força A gente com vocês Tchau Tchau